Eu sou Vanessa, eu participei do treinamento emocional e foi muito interessante, a gente vai sem pensar o que a gente pode receber pensando, ai, será que eu preciso, o que eu vou ter nesse treinamento emocional e a gente aprende a cada dia e a cada nova atividade que eles propõem e que eles fazem conosco a gente aprende também com o aprendizado e com a atividade do outro de lá me surgiram vários insights e vários questionamentos que eu fazia na minha vida e que eu descobri soluções ou da onde surgiam algumas necessidades, alguns sentimentos que eu tinha e lá eu consegui descobrir os motivos e o que isso acarretou e o que me trazia foi muito bom, foi um final de semana muito engrandecedor não acabou lá, então eu fiz descobertas lá, elas continuaram eu fiz depois uma sessão com o Renan, ele continuou ajudando todo esse processo porque não é só um final de semana, é um processo quase que leva a sua vida inteira se você permitir, ele continuou nesse apoio e hoje eu estou muito mais leve eu reativei laços com pessoas da minha família que eu não tinha eu tirei pesos das minhas costas, eu perdoei quem eu precisava perdoar e isso não é de falar da boca pra fora, é de verdade então se você tem a oportunidade de fazer, faça, se entrega vá de peito aberto que vai ser muito bom